Do chão para o prato. Esse costume é muito comum na roça, né, gente? Ah, tem os cajazinhas pra fazer suco, né? Porque deu uma chuvinha aqui e o vento derrubou as frutinhas tudo. E aí, estava precisando de uma chuva, viu? Só que nós morre de medo das primeiras chuvas, daquela chuva de vento que arranca até picar pau do oco. Cê tá doido. E quem parou no vídeo por causa da expressão do chão para o prato, eu tô falando é da colheita, viu, gente? Deus é mais pegar trem no chão e botar no prato pra comer. Se bem que existe a regra dos 10 segundos, né? Então, vamos largar de conversa fiada. Vamos colher aqui pra nós fazer um almoço daquele top de linha. Tinha bastante giló aí. Já tava era madurando. O giló que tava maduro, catei tudo, coloquei no canteiro vazio pra secar, pra nós tirar a semente e plantar de novo. Só aí pra vocês verem a maravilha das minhas pimentas de cheiro. Catei também a sementinha do coentro. E eu vou falar um negócio pra vocês. O ser humano reclama mesmo, né? Nunca tá satisfeito com nada. Esses dias tava um calorão brabo aqui na roça, né? Mas é só chover que a mosquita aiada ataca. É só apagar a luz e deitar que a muriçoca aiada vem numa sede, menino. É a noite inteirinha zunindo no pé do ouvido da gente. Mas faz parte, né? De vez em quando tem que doar um tiquinho de sangue. Agora vamos colher uns gravetas aqui e vamos pra parte do almoço, né? Já acendi o boca de dragão aí. As lenhas tava meio molhadas. Por isso que esse fogo tá meio michuruca. E vocês não reparam o toleto de manteiga caindo na panela, não. Olha aí pra vocês verem, gente. A maravilha da colheita de hoje. E hoje eu vou fazer um franguinho. Só tá eu, minha mãe e a neném. E Deus, né? Claro. Temperei ela aí com alho, sal e açafrão. E coloquei na panela. Depois de fritar, a cebola quase queimou. E quando eu falo que a cebola quase queimou, eu não tava brincando com vocês não, gente. Olha aí pra vocês verem. Ê, menino. Passou do ponto de moreno. Fritei bem os pedaços de frango aí, né? Tinha mais era carne maciça. Tirei a manteiga. E agora eu vou botar um tiquinho de água que eu quero ele meio caldolento. E vocês já com meus giló chips? Ah, capaz que já, né, gente? Vocês já devem estar até caducando de tanto ver eu fazendo essa receita aqui. Já coloquei uma vasilhinha aí cheia d'água e cortei o giló em fatias na água pra poder enruxear. Escorri bem a água do giló, coloquei mais água pra tirar a semente e temperei só um cadinho de sal. Depois coloquei a farinha de rosca. Ê, menino, meio estranho, fica bom demais. Cê tá doido? Depois é só jogar no óleo quente e fritar até ficar crocante. O giló fica meio adocicado. Ele não amarga. Uma ótima opção aí pra quem não come giló por causa do amargo. Já pelejei pro meu marido comer giló, mas ele não come de jeito nenhum. E ele disse que não come não é por causa do amargo, é por causa do cheiro do giló mesmo. Giló pra ele tem passagem de graça. E enquanto ele não come, eu vou comendo dele. Cês já experimentou colocar uma pimentinha de cheiro no meio do arroz? Nó, mas fica bom. Fica só o cheirinho de quero mais. Peguei a alface da mais amarguenta que tinha lá na horda. Ê, aí aí pra vocês verem a menina já querendo braço. E pra tirar o amargo da alface é só picar ela bem fininha, colocar uns tomatins, espremer o limãozinho também, né gente? E colocar um óleo quente. Ê, mas fica bom, viu? E aí tem gente que comenta assim, cê só sabe comer mamão com arroz. Eu não sou carcereira pra ficar mantendo meu intestino preso. E esse é o resultado do nosso almoço, ó. Graças a Deus. E eu vou ficando por aqui. E um abração da Mimi. E essa frutinha que todo mundo gosta, hoje eu vou fazer um suco cremoso, delicioso. Mas não é caju não, viu gente? Primeiramente, fala aí pra mim como que é o nome dessa fruta aí na sua região. O povo vive comentando no meu vídeo, me perguntando que fruta é essa que sempre aparece nos meus vídeos. Ê, gente, eu gosto demais dessa frutinha. Cê tá doido. Cês vivem me vendo colhendo ela, comendo com sal. E agora que ela está madurinha, eu vou fazer um suco. Fica bom demais. Em nossa região, nós chamamos ela de cajazim. É a mesma coisa de dizer que é o filho da cajamanga, né, gente? Só que a cajamanga vira uma árvore bem grande. E o cajazim é uma planta de pequeno porte. Que todo mundo chama também de cajá, não. E em outros lugares, é chamado somente de cajá. Não tem esses picolé aí que cê chupa de cajá? É essa fruta aqui, gente. Só que o mineiro e o goiano tem mania de colocar as coisas pequenas tudo no diminutivo. Nós chamamos é de cajazim mesmo. Essas mais verdinhas, querendo madurar, que nós chamamos de de vez. É as que eu gosto de comer com sal. E eu achei umas madurinhas pra aqui e pra ali. E fui juntando pra fazer polpa, gente. Por isso que eu vivo colhendo esses cajazim aí. Olha pra vocês verem que trem mais bonito. E na época da seca, aí que eles ficam docinhos e madurinhos. Lavei as bem lavadinhas aí. Porque eu faço a polpa é com casca e tudo. Já é pequeno, né? Se for tirar a casca. Se bem que não deve tirar a casca mesmo, não, né, gente? Porque o mais saboroso tá é na casca. Aquele gostinho azedinho. Pra quem nunca comeu cajá, cajazim, cajamanga. Ei, gente. Eu não sei explicar direitinho o sabor pra vocês, não. Mas as verdinhas é bem azedinha. Pera aí uma pergunta. Alguém aí já comeu manga de vez com sal? As verdinhas lembram muito a manga de vez com sal. Piquei essa aí bem picadinha e eu já vou falar um negócio pra vocês. Piquei essa aí bem picadinha e vou falar um negócio pra vocês. É difícil demais de cortar esse negócio por causa da semente. Que nós fala que a semente da cajamanga é cheia de ferpa. Agora eu vou chupar um aí e vou mostrar pra vocês como é que ela é. Nós costuma dizer que é espinho. Ei, olha aí pra vocês verem. Tanto que essa fruta é maravilhosa. Eu sou apaixonado demais nessa fruta. Então nem inventa de colocar a fruta inteira no liquidificador. Que é queima na certa, viu? Olha aí pra vocês verem como que é a semente, ó. Ela é cheia de gravetinha, ó. Então já vamos pra parte de preparar o suco, né gente? Coloquei aí no liquidificador. Coloquei um cadinho de água gelada, né? Porque eu já quero deixar o suco geladinho. E um tiquinho de açúcar. Não coloquei muito não porque ela já tá bem docinha. E bater aí até mesmo, até triturar 100% toda a casca. Isso lembra muito o suco de manga, né gente? E o tanto que fica cremoso. Parecendo creme de maracujá. Agora vamos coar, né? Porque ninguém merece beber esse trem cheio de fiapo. Dá um pigarro na garganta, só cê vendo. E olha só quem gosta demais da conta desse suquinho. A minha princesinha, né? Coloquei uma copada bem caprichada aí pra mim. Agora é só apreciar a beleza da natureza. A menina com a blusa do pai dela. E eu vou ficando por aqui. E um abração da mimica. E hoje eu vou fazer um do que sou. Cê está achando que só porque nós moramos na roça, nós não comemos comida japonesa? Cê tá doido. O climinho aqui esfriou. E aí pra vocês verem que comida caprichada que foi no almoço hoje. Então sobrou um tiquinho de frango, né? Eu vou aproveitar e vou fazer um do que sou. Passando só pra avisar que o dia que eu pedir pra vocês mandar a chuva pra cá, gente, ó. Ela chegou. É, menino. Foi uma chuva boa, viu? Deu até pra lavar a alma. Graças a Deus. Deu até enxurrada, gente. Pensa numa chuvinha gostosa. E o climinho aqui ficou fresco. Eu já aproveitei pra providenciar a janta mais cedo. Porque mais tarde é só aleluia. Na época que aparece as aleluias, gente, nós sempre janta 5, 6 horas da tarde. Deu-me livre daquela bicharada caindo no prato da gente, credo. Desfiei o frango todinho que tinha sobrado ao almoço, né? Cortei uma cebolinha aí e agora vou dar uma dourada nela. Menino, véi. Essa menina da colheita gosta de um açafrão, viu? Nó. E eu uso um açafrão com gosto mesmo, viu? Eu gosto de deixar os trem amarelinhos. E aí pra vocês verem que trem bonito. Ei, gente, se tivesse um pão aqui, eu só ia tracar essa mistura lá dentro e bora pro bucho. Depois de refogar bem refogadinho aí, coloquei a água e agora é só deixar ferver. Gente, você está escutando o trovão? Lá em vem chuva, menino. E hoje eu vou dormir de coberta. Esse boca de dragão hoje tá com foguinho mexuruca. Coloquei mais um salzinho aí que tava precisando. E o trem levantou fervura, menino. Mesmo com esse foguinho aí descabriado. Já coloquei o macarrão aí pra ir cozinhando. E esse macarrão é o manilhinha, que nós chamamos. E fui picar a cebolinha aí, né? Pra dar um toque final. E agora enquanto cozinha aí, vamos dar um pulinho lá no quintal. Pra quê, milênio? Pra pegar mais tempero pra comida? Não. Só pra mostrar esse abacaxi aí, gente. Porque aquele dia, vocês ficou todo mundo admirado do abacaxi graúdo que eu colhi aí, né, gente? E pode vir, chuva. Porque nós já tava, era morrendo de saudade doceio. Mas vem com o passado aqui, é pra não deixar o pião com medo. Porque nós morre de medo de chuva de vento, viu? Deu-me livre, credo. Enquanto eu tava caçando abobrinha verde, o macarrão já tava, era cozido. E eu percebi que ele chupou a água tudo, gente. Gosto dele mais caldolento. Coloquei mais um cadinho de água. E agora é só tacar um cheirinho verde, né? Pra ficar mais bonito e saboroso. E eu vou falar um negócio daí. Pensa num trem gostoso, viu? Fala a verdade pra mim. Se as tripas grossas não comem as finas tudinho com essa comida aí. E eu garanto e afirmo pra vocês que todo mundo na vida já comeu do que sopa. Uai, Milene. Mas você acabou de fazer, foi uma sopa. É, gente. Eu chamo por esse nome. É quando eu faço uma comida na janta do que sobrou do almoço. Separei um pouquinho aí já pra ir esfriando. Pra minha neném, pra minha mãe tratar dela, né? Oh, oh. Escuta só o pé d'água, gente. Trembão, viu? E vamos largar de conversa fiada, né? Porque eu já vou é comer. Antes que a aleluia chega primeiro que eu. Cortei um pimentão aí pra ficar mais gostoso. E olha aí pra vocês verem. Trembão. O beijo chega e escorre. Fala aí pra mim, galera. Se vocês gostou do meu duque so. Ficou só o ouro, viu? Com esse tempinho frio. Hum, hum. Vai comer pra lá. Facinho de engordar, viu? E eu vou ficando por aqui. E um abração da Mimi.